A gente aí, sabe que essas moagens, aqui é uma moagem, mas sempre no barco da Peredina a gente faz as moagens lá E o Alex tá sempre presente Então agora eu vou cantar uma música que ele vai pôr no YouTube pra nós, né, uma música Uma conversa minha também E é mais ou menos assim Primeiro essa, tá Alex? Quase ninguém sabe que essa canção é minha Mas eu tô com essa música E é mais ou menos assim Seu tempo é o final de semana, ela liga, ela chora, ela implora de novo, repete a tocar Seu tempo é o seu tempo, eu não digo, eu não digo, eu não digo, eu não digo, eu não digo E eu não digo, 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 eu não digo Hoje é segunda-feira e aqui é novo E eu não digo, 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 eu não Marquei de certeza, de segunda sexta, ela vem e me satisfaz Tô tão carente, mas amor no ente, eu não quero mais É só o ponto final, o segundo é a linha da chave, ele toca de novo e fecha pra lutar É só o ponto superior, o motivo superior, protegeu, cala volta de novo em outro lugar Mas hoje é segunda-feira, e daqui a pouco, meu telefone coloca Eu vou manter o tempo, só pra dizer, eu não te quero embora Tua vez, cerveja, terceira sexta, eu te amo, vai vir Tua vez, cerveja, terceira sexta, ela vem e me satisfaz Tô tão carente, mas amor no ente, eu não quero mais Se você não se ligar, se você anda, ela liga, ela chama, ela empolga, de novo, depende Pra voltar Valeu! Olha aí! Essa moça tá estourada aí no YouTube, tem muitas dúvidas aí De alguns finícios gravaram de mim Mas é assim Olha o que eu cantar outro, que eu vou dar aqui, ó Olha, Alex, grava aí Essa é bem apaixonada, bem romântica Na realidade, eu tô com essa música pensando no grupo do Pedro Marrom Um momento que eles vão gravar assim, ó Vou aproveitar que a gente perguntou Eu vou colocar as coisas no lugar da mão Mas é cuidar meu coração Não, não é preço, 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 não é o meu Vou estar mais forte quando eu não te encontrar e te olhar Sem erro, sem ser, só por ser meu, o ser meu É só segurar a barra longe de você, pra te esquecer Abre a escrever um livro, a filme, uma novela A soltura pra destinar, como um final feliz Dá pra medir pra mim mesmo, pra enganar meu coração Dá um beijo na tristeza, me abraçar na solidão Dá pra chorar, suspirando de prazer Na hora, só não dá pra mentir Esse amor vai em você, mas não está em mim Vou aproveitar cheio de medo E vou colocar as coisas no seu lugar Não, 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 não Não, 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 não Dá pra entender comigo, dá um tempo e uma coleta Só não dá pra terminar com o fim da minha luz Dá pra medir pra mim mesmo, lembrar meu coração Dá um beijo na besta e abraçar a sua irmã Dá pra entender pra chorar, suspirando de nascer Só não dá pra mentir que esse amor tá em você Mas não está em mim Valeu Gilson, valeu Gilson, obrigado Gilson Daqui a pouco Gilson voltem, né Gilson? É isso aí